Oi gente, tudo ok? Bom, finalmente hoje eu vim trazer o vídeo de mala maternidade, gente. Agora que eu fui parar pra fazer realmente a mala, né? Arrumar a minha mala e também algumas coisas pro Marcos, porque nesse tempo de pandemia a gente vai acabar tendo que entrar no hospital e só sair realmente quando tiver a alta, né? Então eu coloquei algumas coisas que eu considero importantes devido a experiência, né? De ter ganhado a Antonella, tudo. Tem algumas coisas que eu lembro, outras coisas eu nem lembro tanto, mas eu preparei aqui do jeito que eu acho que eu vou usar, né? No meu dia a dia mesmo são coisas que eu uso e um pouquinho a mais porque realmente não vai dar pra ficar saindo. Se vocês estão gostando de acompanhar os meus vídeos, deixa aí o seu like, se inscreva também aqui no meu canal se você tá vendo agora pela primeira vez, ou se você já assiste meus vídeos e ainda não é inscrito, né gente? Ativa os sininhos também pra receber em primeira mão todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Bom, eu estou agora de 37 semanas, né? E dois dias já, então eu tô tendo algumas contrações, algumas coisas, tá acontecendo alguma coisa aqui diferente, então eu resolvi já deixar tudo pronto pra quando o Benjamin resolver chegar, né? A gente só catar as malas mesmo e já sair, já tem a mala do bebê aqui no canal, Então é só você voltar no meu vídeo anterior aí, que vocês vão poder acompanhar como é que eu arrumei a malinha dele, tá? E agora então eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou levar pra tá indo pro hospital ganhar o Benjamin. Bom, primeiro eu queria falar o seguinte, que eu gostaria muito do parto normal, mas que não sei se será possível, porque ele está sentado, a não ser que ele vire lá na hora, então eu vou fazer uma cesárea intraparto. Então eu vou esperar o tempo dele, quando ele, né, se sentir preparado, ou tiver contrações ritmadas, ou a bolsa estourar, aí eu vou pro hospital, e aí se ele tiver virado a gente tenta o parto normal, se ele não tiver virado, a gente vai pra uma cesárea, né? Então vai ser, por enquanto, é uma cesárea intraparto, tá? Então as coisas tem que ficar arrumada, porque eu tenho que ser muito rápida, né? Da Antonella, quem assistiu o meu relato de parto, viu como é que foi, né? Eu não tive dor e cheguei no hospital já com sete de dilatação, então é muito rápido, né? E o bebê sentado, e sendo que eu já tenho uma cesariana, né? O indicativo mesmo é de uma cesárea, então eu preciso estar com tudo arrumado pra na hora que esse trabalho de parto começar, eu já correr pra uma avaliação mesmo, tá? Então se fosse o parto normal, eu poderia ficar em casa, esperando, tranquilo, mas como a situação não é essa, né gente, eu tenho que estar já preparada. Bom, então vamos lá, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar. Bom, vou começar mostrando pra vocês a toalha de banho que eu vou levar, que é essa toalha aqui linda, que minha mãe fez pra mim. Ela fez esses biquinhos, gente, com coração. Mãe, pensa em tudo, né? Eu sinceramente nem tinha pensado ainda que toalha que eu ia levar, nem nada. E minha mãe preparou tudo com muito carinho. Então eu vou levar essa toalha lindona aqui e já tá lavadinha, cheirosinha e é só colocar mesmo na mala. Então eu vou levar essa toalha de banho e não vou levar nenhuma toalha de rosto, eu já vou levar só essa de banho mesmo que tá bom, né? Aí eu vou pegar uma toalha pro Marcos, agora eu vendo, porque eu tô arrumando junto com vocês, assim. Eu coloquei as coisas tudo aqui no chão e vou colocar na mala daqui a pouco. Mas eu vou pegar uma toalha pro Marcos também, porque se a gente ficar mais de um dia, né, aí ele vai precisar tomar um banhinho também, né? Então é bom cada um ter a sua toalha ali na hora de banho, até porque mulher sangra muito, né? Então vai que a toalha depois fique numa situação, né, inutilizável, a gente não sabe. Então eu vou separar uma pra ele também. Vou levar também esses saquinhos, esse rolo, né, de saquinho. Esse é um saquinho bem pequenininho, ó. Mas pra colocar roupinha suja, esse tipo de coisa, eu coloco tudo aqui, tanto do Benjamin quanto minha e do Marcos, né? Então eu só coloco aqui e em casa a gente lava. Vou levar esses absorventes de peito. Então eu peguei alguns também da caixinha, coloquei aqui dentro. Não é muito bom porque ele abafa, né, bastante os seios e tudo, mas é só pra mim mesmo. Se eu tiver que ficar na maternidade e não ficar vazando, nossa, que bom, né, seria se eu vazasse leite já. Mas é só pra realmente não ficar pegando na roupa e tal. Não sei, dá um panela, eu levei, eu usei, agora vamos ver se eu vou usar. Aí coloquei num saquinho também essas máscaras, né, ó. Então aqui tem máscara minha e máscara do Marcos também. Porque pandemia, né, vira um acessório mais que necessário. Bom, aí nesse saquinho aqui eu coloquei chinelo. Então eu coloquei um chinelo pra mim, que é esse daqui, ó. Ele parece uma sandalinha, né? É da Beira Rio, meu pai que me deu esse chinelo. E ele tem essa alça bem grande. Então como eu tô inchando muito, então tem que ser chinelo mais larguinho assim, né? E aí tô levando também o chinelo do Marcos. Daí eu tô levando esse daqui também, que é bem confortável, né? Pra ele poder ficar lá pelo hospital. E, né, vamos ver, até vir embora talvez a gente venha assim. Ou então a gente venha com o chinelo que a gente entrou, eu não sei ainda como é que vai ser, mas eu não vou ficar levando muito chinelo não. Porque depois, né, gente, vou ter que esterilizar tudo na hora que chegar, lavar tudo. Então quanto menos coisa também levar, melhor, né? Eu vou levar uma garrafinha de água, né? Como eu disse pra vocês também, né? Não sei se vai ser parto normal ou cesárea. Porém, é mais por conta da amamentação mesmo, né? Eu quero já estimular a amamentação desde o começo. Então vou andar com a minha garrafinha pra ajudar aí na descida do leite desde o primeiro momento que eu puder beber água. E eu tenho muita sede, assim, de madrugada. Então acho que uma garrafinha vai bem, né? Bom, eu vou levar, gente, de absorvente essas calcinhas. Deixa eu tirar uma aqui pra vocês verem. Ela é uma calcinha linda. É assim, ó. Parece um fraldão, na verdade. Ó, ela é assim. Daí é pra... É um absorvente, né, grande. Eu tenho alergia a absorvente, gente. Então não é todos que eu posso usar. Então eu vou levar essa porque é mais prático. Daí também não corre risco de ficar sujando minhas calcinhas, né? Mas eu vou levar também alguns absorventes que eu não sou alérgica porque às vezes o hospital fornece algum absorvente e nem todos eu consigo usar. Então eu vou levar assim, ó. Dentro do saquinho eu vou levar uns absorventes mais comuns. Então se o fluxo diminuir, né? Não sei. Eu coloco desse daqui. Enfim, vou levar de tudo um pouco, né? Pra ver qual que eu vou me adaptar melhor lá. Essas calcinhas eu cheguei a usar uma na Antonella porque só no comecinho que o meu fluxo foi grande. Depois o meu fluxo já começou a ficar bom. Mas eu não sei como é que vai ser agora, né? Bom, então essa necessária aqui, gente, eu levo pra tudo quanto é lugar, né? E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar aqui dentro, tá? Bom, escova, né? De cabelo. Vou precisar. Aí eu vou levar esse daqui que é o hidratante que eu tô usando durante gestação que é o Humidita. É um creme próprio pra gestante. Na Antonella eu não tinha usado nada próprio e eu fiquei lotada de estria. Então essa é uma tentativa, né? Que eu vou fazer agora. E tô usando esse hidratante. Por enquanto não saiu nenhuma, mas na Antonella só saiu estria e deu muita celulite depois que eu ganhei ela. Então ainda estou na torcida pra que faça efeito realmente me ajude, né? Pelo menos a não ter tanta estria assim. Vou levar esse arquinho porque, né, gente? Sem a gente poder ir no cabeleireiro nessa pandemia fica toda arrepiada a parte da frente do cabelo. Então um arquinho dá pra dar uma disfarçada, né? Eu não quero lavar o cabelo no hospital. Então eu vou levar só esse creme aqui que ele é um condicionador e um creme ao mesmo tempo. Então se tiver necessidade de molhar o cabelo eu posso usar só ele. e se eu puder seguir com o meu plano de não lavar o cabelo no hospital né? Aí eu vou passar ele depois só pra dar uma uma hidratadinha assim, né? E melhorar o aspecto do cabelo. Aí estou levando esse rolom que ele é sem cheiro tá? Então acho que é bom, né? Pro bebê assim não ficar sentindo muito cheiro muita coisa já vou botar com hidratante já que é aquele hidratante também sem cheiro mas o hidratante do cabelo já tem um cheirinho sim. Nesse saquinho aqui eu estou levando aquelas coisas básicas que a gente leva na hora do banho mesmo assim, sabe? É uma buchinha, né? De banho uma gilete e um sabonetinho líquido ó da Natura que eu estou levando aqui dentro desse saquinho. Aí eu não sei se o Marcos vai querer usar sabão líquido junto comigo, né? Então eu vou levar um sabonete em barra assim caso ele prefira usar ou então pra gente ter mesmo lavar o rosto não sei. Aí estou levando escova de dente né? Pra mim e pra ele e uma pasta de dente também. Então nessa necessaire só isso aqui que eu coloquei vou guardar aqui na bolsa bom aí vem uma outra necessaire que é a necessaire de maquiagem muita gente pode deixar desnecessário, né? Porém eu usei também quanto nela algumas coisas de maquiagem só pra não ficar com aquela cara de pálida e agora eu vou levar de novo se vai usar ou não não sei mas eu vou levar então aqui dentro só tem mesmo um pincelzinho assim um pincelzinho assim que é mais pra sobrancelha um lápis de olho aí tem batom né? batom hidratante máscara de cílios que é a prova d'água aí tem um prendedorzinho de cabelo um amarrador de cabelo aí tem um BB Cream né? e tem uma paletinha também que é contorno e iluminação aí tem o meu produtinho de lente de contato e uma esponjinha só aí depois só vai faltar eu pegar a mesma caixinha de guardar as minhas lentes de contato que daí eu uso toda noite né? então eu vou ter que pegar só realmente na hora que eu estiver saindo e eu não posso esquecer essa caixinha de lente de contato senão eu vou ter que ficar o tempo que eu ficar no hospital com a lente grudada dentro do olho e aí não é nada legal bom agora vamos para a parte de roupichas né? eu já mostrei aqui para vocês no canal as coisas que eu comprei né? para me levar para a maternidade então aqui dentro tem dois sutiãs de amamentação se vocês quiserem saber sobre esses sutiãs eu vou deixar linkado aqui em cima no iCard né? o vídeo falando o que eu comprei tá? então as calcinhas né? e o sutiãs tá tudo aqui dentro calcinha eu dei preferência por aquela calcinha de cosalto mesmo porque eu não vou usar cinta eu tenho uma cinta e eu não usei no parque dentro nela gente eu não me adaptei então agora eu não vou usar é até ruim usar né? a não ser que você tenha aí uma um preparo abdominal muito bom então eu nem vou usar nem vou levar nem nada aí de roupinha gente de camisolinha assim né? eu vou levar as que eu mostrei nesse vídeo também né? daí nem vou abrir aqui então eu só troquei mesmo aquele shortinho que eu mostrei pra vocês nesse vídeo que ele tava gigante em mim eu pedi M mas ele veio muito grande então eu troquei por esse daqui que é de um outro pijaminha só que daí esse daqui também é bem confortável como a parte de cima de amamentar a blusinha de amamentar é cinza então qualquer cor embaixo né? ia ficar legal então eu troquei os shortinhos apenas e o que tem aqui de diferente né? porque daí aqui só tem mesmo a a camisola de manguinha comprida que é bem levinho bem fininho tem a camiseta a o vestidinho né? de amamentar e e a blusinha de amamentar aí eu vou levar de diferente só mesmo esse hobby aqui que provavelmente eu vou usar em cima do vestidinho né? que ele é de alcinha e esse hobby aqui ele tem história gente esse hobby a minha mãe usou quando ela foi ganhar eu na maternidade então ele já tem bastante tempo tinha o vestidinho dele também só que minha mãe é muito pequenininha o vestidinho ficou muito pequenininho pra mim não tem como usar mas o hobby vai vai dar certinho pra mim usar levei pra usar na maternidade quando eu ganhei a tonela mas eu ganhei a tonela no inverno tava super super frio não teve como colocar hobby nada levinho né? então agora tá super calor aqui com certeza eu vou tá conseguindo usar o hobby que minha mãe usou pra me ter então ele tem história pra mim né? bem importante e é uma cor que eu amo né? cor de rosinha e tal então provavelmente vocês vão ver eu com ele assim alguma fotinha alguma coisa porque eu quero eternizar esse momento com certeza bom aí de roupa gente eu vou levar a minha saída maternidade que vai ser essa blusinha que é bem molinha então eu sei que a gente sai com uma barriga de 5 meses da maternidade então essa blusinha vai ser bom só que ela não é específica pra amamentar então eu vou levar esse esse ai kimono pra colocar por cima ó tá? e também esse shortinho aqui né? só que mais pra sair mesmo da maternidade e tudo ainda eu vou passar ele pra colocar ali dentro mas é mais pra sair mesmo tirar uma fotinha bonita então pra isso que eu escolhi essa roupinha assim especial que é lá da loja look completo tá? pro Marcos eu vou levar uma camisa apenas e um short de tactile molinho pra ele dormir assim e tal e uma bermuda jeans só porque tá bem calor aqui gente bem calor olhadinha aí tá gravando aí eu tá agora deixa a mamãe mostrar a mala essa mala maternidade foi que eu levei pra ganhar a Antonella e então coloquei tudo aqui dentro já fecha aqui pra mãe Antonella eu vou fechar aqui ó pera eu vou fechar fecha aí pra mãe fecha 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 aí eu só vou passar a saída da maternidade e colocar lá dentro também tá bom aí aqui gente eu vou colocar os eletrônicos né? e nessa outra parte aqui do outro lado eu vou colocar as ultrassons os documentos bom gente então foi isso a malinha agora está pronta aqui né? finalmente a qualquer momento ó deu um mosquito a qualquer momento o Benjamin pode nascer né? então é só pegar realmente os eletrônicos que a gente tá usando as coisas e já colocar dentro da mala e ir né? pra receber ele na maternidade então agora já tá tudo pronto e é isso espero que vocês tenham gostado de acompanhar se inscrevam no canal não se esqueçam tá bom? um beijo gente fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau